Fala pessoal, a agenda de transformação digital aqui no Ministério da Infraestrutura é uma prioridade. O mundo está cada vez mais digital, o Ministério da Infraestrutura não pode ficar para trás. Nós seguiremos firmes, atentos nas obras, nos trechos ferroviários, nos portos, nos aeroportos, mas também com a interação que a sociedade tem com os nossos equipamentos. Depois de digitalizar 100% os serviços, vamos focar agora na transformação da experiência do cidadão, na redução de custos e no aumento da competitividade do setor de transportes e na simplificação dos serviços de trânsito. Não foi diferente em 2019 e 2020, onde nós alcançamos a marca de R$ 660 milhões em economias, tanto para a sociedade quanto para o governo. Essas soluções foram pautadas na visão de valor do cidadão. Nós fizemos sete pesquisas de jornada do usuário, que é o momento onde a gente ouve o cidadão, identifica aquilo que tem mais valor para ele na hora de desenvolver essas soluções. Avançamos muito na carteira digital de trânsito, no InfraBR, que é um aplicativo para os caminhoneiros, que ajudou o caminhoneiro a continuar trabalhando na pandemia e abastecendo o nosso país. Simplificamos diversos procedimentos no porto sem papel e também nos procedimentos para aprovação de fomento a projetos de infraestrutura. E agora, com o novo plano de transformação digital, nós vamos avançar. A janela única com a viária irá reduzir em 30% o tempo de atracação dos nossos embarcações nos nossos portos. Nesse sentido, lançamos o DTE, que é o Documento de Transporte Eletrônico, que irá desburocratizar as operações de transporte e irá facilitar o acesso do caminhoneiro ao sistema bancário. Vamos avançar também na questão do embarque seguro. Hoje o brasileiro consegue embarcar na ponte aérea Santos Dumont com Goiás sem precisar sequer de um documento. Ou seja, são agendas que vão trazer um ganho de eficiência, mais simplicidade, mais comodidade para os nossos usuários e nós seguiremos avançando cada vez mais. Vamos em frente, construir um país cada vez mais tecnológico e competitivo.